Bom, gente, então, vamos costurar comigo esse lindo correntinha infantil? Vamos lá? Olha, gente, lembrando, antes da gente começar, lembrando que o vídeo da modelagem fica no vídeo anterior, gente, ou eu deixo o link na descrição do vídeo. Olha, vamos separar essa parte de cima do detalhe e vamos fechar, olha, essa partezinha aqui. Coloquei direito com direito, vamos fechar essa parte aqui do short. Vamos lá? Olha, gente, vamos fechar. Vamos já passando a costurinha. Aqui, agora, a gente passa o nosso overlock, o nosso zigue-zague. Olha, gente, e se você não tem o zigue-zague ou o overlock, você faz uma dobrinha e aqui, você vem, passa uma costurinha logo aqui, ok? Olha, gente, fui lá, passei meu acabamento, olha. E aqui, agora, a gente vai trabalhar com o detalhe do short. Olha, a gente vai trabalhar com esse detalhe aqui. O que é que eu fiz? A gente vai deixar essa partezinha separada, pra gente trabalhar com o detalhe. Aqui, nos papadinhos, o que é que eu fiz? Eu fui lá, passei meu overlock. Mas, se você não tem overlock, você vai fazer aquela dobrinha. Uma dobrinha, duas dobrinhas, você vai vir passando uma costurinha, ok? Vamos lá? Olha, gente, então, a gente vai dar a barrinha... No nosso babadinho. Olha, gente, terminando de passar os dois babadinhos, pra mostrar pra gente. Olha, o vidinho que tá muito longo, passei nas duas partes. Aqui, agora, eu vou voltar minha máquina no último ponto, pra gente franzir esses babadinhos. Vamos lá? Tá? Então, a gente vai passar um pontinho lá, aqui. Vou passar aqui e já mostro pra vocês. Olha, gente, tô passando o pontinho lá. Olha. E aqui, a gente vai puxar o lado de cima. Deixa eu desligar aqui a máquina, pra eu faço pra vocês. Aqui, a gente vai, olha, dar uma leve transitinha. Pra ficar um babadinho bem bonitinho. Olha, gente, babadinhos, pronto. Aqui, a gente vai colocar ele aqui, olha, do lado arredondado. Olha. E a gente vai colocar ele assim. Direito. Com direito. Ok? Olha, gente, do outro lado também, direito com direito. E aqui, a gente vem acertando ele, pra ficar bem bonitinho. Ok? Bom, gente, e aqui, a gente vai passar a nossa costurinha. Coloquei direito com direito. Olha. E a gente vai acertando. E vamos passando a costura. Ok? Ó. Tá bem bonitinho. Olha. Olha, gente. Pro outro lado, a mesma coisa. A gente vai passar a nossa costurinha. Tá vendo? E aí, acertando. Só do babadinho. Tá? Bem bonitinho. Olha. Olha. Corta o excesso. E aqui, gente, agora a gente vai passar a nossa zig-zag com o nosso overlock. Depois, a gente vai dar uma passadinha. Ok? Olha, gente, fui lá, passei meu acabamento e deu uma passadinha. Ok? Agora, a gente vai pegar nosso shortinho. E essa partezinha aqui, olha. Deixa eu colocar. Vamos fazer a primeira parte. Olha. A gente vai colocar bem em cima. Eu sempre faço esse shortinho, mas eu nunca fiz desse modelo, gente. Olha. Aqui, ao invés, a gente vai lacrar a costura juntinho. Ok? Então, aqui, a gente vai vir, olha, passando uma costurinha dos dois lados, olha. Vamos acertar ele aqui. Olha. Deixa eu colocar um alfinetinho. E aqui, a gente vai, olha, passar uma costura. Vamos lá? Olha, gente. Então, aqui a gente vai... Passando a costura juntinho. Então, aqui vai ficar lacradinho, essa partezinha. A gente vai fazer o mesmo processo desse lado. Olha, gente, eu vou começar pela parte de baixo, porque o caminho vai ser mais fácil. Ó. Lembrando que eu tenho outros modelos desse jeitinho, mas não lacrado, gente. Esse aqui é lacradinho. Vai ficar bem bonitinho, né, criança? Olha. E vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Então, tá lacradinho. Olha. Aqui, agora, a gente vai aproveitar e passar uma costura aqui em cima, lacrando. Aqui, pra ficar assim, abertinho. Assim, ó. Olha, a gente lacrou somente os babalos. Aqui, gente, vai ser uma costura só pra ficar mais fácil de trabalhar com a fala. Olha. Venho. Com cuidado, você vê, a gente tá fazendo a costura. Olha. Então, lacrei com a costura. Agora, a gente vai lá dar uma passadinha. Olha, gente. Parte de frente, ok. Aqui, a gente vai pra nossa parte de costa. Olha. Vamos entregar aqui, as laterais. Colocar direito com direito. Olha. Direito com direito. E aqui, a gente vai passar uma costurinha. Ok? Vamos lá? Olha, gente. Aqui, a gente tá passando. Olha. A nossa costurinha. Ficada com o seu babatinho. Vamos lá. Olha, gente. Vai ficar assim. Ok? A gente vai passar no outro lado também. Olha, gente. Terminei de passar. Aqui, a gente vai passar o nosso overlock, o nosso zigue-zague. Vai ficar assim a nossa parte. Ok? Olha, gente. Fui lá, passei meu acabamento, tá? A gente vai deixar essa partezinha reservada. Porque aqui, agora, a gente vai trabalhar o babadinho do nosso shortinho. Olha. A gente vai... Se você não tem overlock, você vai dar aquela duas dobrinha. Uma dobrinha. Duas dobrinha. E vamos passar a costurinha. Vamos lá? Olha. Então, a gente vai dar a barrinha... Nas duas partes do shortinho. Ok? Vamos dobrar. E vamos passando a costurinha. Olha, gente. Eu terminei de passar os dois. Olha. Então, passei a barrinha nos dois babadinhos. Olha. Já estão certinho. Agora, a gente vai transir. Agora, gente. Eu vou mostrar pra vocês como a gente vai transir com o naceque. Olha. Então, eu coloco o naceque aqui na bobina. Ok? Olha, gente. É só você enrolar na bobina. Como você fosse fazer na... Como mesmo. Você pode enrolar na máquina, tá? Coloca na bobina. Olha. Olha, gente. Então, eu coloquei na bobina e já coloquei na máquina. Mas, vocês podem também transir com o último ponto da máquina, tá? Fica a critério de vocês. Como eu ensinei no início do vídeo. É duas formas de vocês transirem. Olha. Pra quem não tem habilidade. É muito bom. Olha. Então, aqui a gente vai, olha. Passando o naceque. Depois que a gente curar ele. A gente tira. Ok? Olha. Olha. Aqui a gente vai passando, olha. Desse jeitinho. Você pensou que o naceque vai ficar assim. Ok? Olha. Vamos dar aqui. Olha. Os nossos babadinhos. Que na hora que a gente for pregar, a gente vai esticando. Ok? Olha, gente. Como é um leve babadinho. A gente vai colocar direito com direito, olha. E aqui. A gente vai vir pregando. Esticando o babadinho. Ok? Se você tiver com medo, você pode pregar. E que é jeito que eu ensino vocês. Eu ensinei o primeiro babadinho. Ok? Mas não tem erro. Então, vamos colocar direito com direito. Olha. Direito com direito. E aqui. A gente vai passando a costura. Esticando o babado. Vamos lá? Olha. A gente tá aqui. A gente vem. Olha. Eu estiquei até aqui. Você vem e estica novamente, olha. Olha como é prático. Pode esticar mais um pouquinho. Cuidado com o seu babadinho. Você dobra ele pra cima. E aqui você vê ele até chegar no finalzinho. Segura, olha. Esticando, gente. Acerta. Um pouquinho. Um pouquinho. Olha. Então, prendi um. Agora, o outro, da mesma maneira. Aqui, vocês lembram certo de dar uma levantadinha no babado. Olha. Direito com direito. Direito com direito. E aqui a gente vai passando. Aí, se você já deixa no comentário. Se você gostou da ideia. Se você já faz assim. Comenta aí, gente. Eu gosto de saber também. Olha. Se vocês tem outra dica. Eu também gosto de aprender também, tá, gente? Vai contando aí. Olha. Pode que vocês acertem. Porque, às vezes, ele pode estar um em cima do outro. Ok? E aqui você já vem pro final. Vai ficar certo. Tá vendo? Feito isso, o que a gente vai fazer? Antes da gente passar o acabamento. A gente vai vir, olha. Puxar o lasseque. Olha. E vamos tirar. Ele vem arrebentando, mas não tem importância. Olha. E a gente vai tirar ele todinho. Depois que você tirar, a gente vai lá no overlock. E vamos passar o zig-zag. Ou overlock. Olha, gente. Fui lá. Passei meu acabamento. E dei uma passadinha. Ok? E aqui, bem em cima, onde ficou o vinco do ferro. A gente vai passar uma costurinha. Dando um pês-ponto. Vamos lá? Então, a gente passa bem aqui. Ok? Olha, gente. Passar aqui. Olha como vai ficar bonitinho. Terminando o processo e vamos para o outro lado de continuação, né, gente? Olha. Olha, gente. Terminando o processo. Terminando o processo. E aqui a gente vai... Olha. Desliguei a máquina que eu mostrei pra vocês direitinho. A gente vai fechar, olha, essa partezinha. Então, aqui a gente vai fechar a parte de trás que tá aberta. Olha. Olha, gente. Aqui agora a gente vai aproveitar, olha, e vamos fechar também aqui embaixo da perninha. Ok? Tintando babadinho com babadinho. Olha. E aqui a gente vem passando a costura. Vamos lá? Olha, gente. Então, aqui a gente tá passando aqui embaixo da perninha. Ai, meu amor, eu gostei do shortinho, mas eu quero ele mais curtinho. Vocês podem fazer mais curtinho. Olha. E aqui agora a gente passa o nosso overlock ou o nosso zigue-zague pra gente dar acabamento. Ok? Olha, gente. Eu dei meu acabamento, olha, por dentro. Ok? O shortinho. Aqui agora a gente vai pegar a nossa palinha e vamos dobrar ela no meio. E aqui a gente vai medir aqui certinho. Olha, mediu. Deu certinho? Precisa de cortar? Vocês cortam, tá? Não pode ficar pequeno. Tem que ficar certinho. E aqui a gente vai... Eu vou precisar de cortar um tiquinho. Um pouquinho tiquinho, gente. E aqui a gente vai, olha, colocar direito com direito e vamos passar a costurinha. Vamos lá? Olha, gente. Então, aqui. Feito isso. Vou pegar esse restante aqui. Olha, gente. Passei a costurinha na palinha. Olha, vai ficar esse círculo. Aqui a gente vai colocar ela dentro do shortinho. Olha. Essa costura aqui pra parte de trás. Olha, direito com avesso. Costurinha com costurinha. E vamos colocar... Deixa eu colocar uma fleitinha aqui que ela fica... Andando, gente. Olha. E a gente vai colocar essa palinha toda dentro do shortinho. Ok? A gente vem, olha, passando a costura toda ao redor. Então, eu coloquei a palinha dentro do shortinho. Olha. E aqui a gente vai vir passando a costura. Vamos lá? Olha, gente. Aqui. Já deu o retrocesso ali. A gente já acerta. E vamos fazendo a costura. Tá? Sem esticar. Olha. Cuidado com o seu bobadinho. Olha. Dá uma sentadinha nele bonitinho. Tá? Olha. E aqui a gente vem passando. Olha, gente. Terminando. Aqui eu vou passar meu overlock com meu zigue-zague. Ok? Olha, gente. Passei meu acabamento. Agora a gente vai ao ferro. E vamos dobrar essa beiradinha pra dentro. Assim, ó. Um centímetro. A dois. Dobrei. Pra depois a gente vir. Vou lá dobrar e já mostro pra vocês. Olha, gente. Fui lá. Dei minha dobrinha. Olha. Olha que pequenininha. E aqui a gente vai. Olha. Virar ela assim, ó. Olha. Vamos virar ele todinho. Que aí já vai ficar fácil, fácil. De você já passar o elástico. Ó. Passar o elástico. Passar a costura, gente. Perdão. Olha. Aqui. Você vem, olha. Coloca assim, em cima da costura. Olha. Coloquei. Nem precisa de colocar o finetinho, gente. Aqui a gente já vai vir passando a costurinha. Vamos lá? Ó. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Dobrei. Logo aqui acima. E aqui a gente já vai vir com a costura. Vamos lá? Ó, gente. Eu coloquei já a costura. Coloquei o novo processo. E aqui a gente vem passando a costurinha. Olha. Vamos virando. Olha. A gente virando. Olha. Sem esticar, tá, gente? Pra não pisar mal na sua pala. Olha. Vamos aqui. Olha. Olha, gente. Terminando aqui a gente vai, olha. Pra deixar aqui certinho. Aqui a gente vai deixar um dedinho pra gente deixar o elástico. Olha. Tá, processo. Olha, gente. Como ficou. E agora a gente vai passar a costura no meio. Porque eu não tenho elástico dessa espessura. Mas vai ficar assim já. Só palinho. Se você tiver um elástico grosso, você já pode colocar. Ok? Então, vamos lá. Dividir. Passar. Fazer a tazinha do nosso elástico. Ó. Vou passar a costura aqui no meio. Da palinha certinho. Ó, gente. Vou passar aqui e já mostro pra vocês. Ó. Terminando. Então, eu dividi. Fiz uma casinha pro elástico. Bom, gente. Medi 50 centímetros de elástico. Você mede aí na sua criança. Na cinturinha dela, tá? E aqui com a ajuda do grampinho. Eu vou passar aqui na casinha. Ok? Tô usando o elástico fino. Que é o que eu tenho no momento. Olha, gente. Terminando de passar. Olha. Aqui a gente já aproveita. E dá um retrocesso. Pra gente passar o outro elástico. Elástico. Ó. Olha. E aí já vai ficar assim. Pra passar o outro elástico, gente. Aqui a gente vai abrir um pouquinho. Olha. Vamos abrir aqui. Na casinha de cima. Essa aqui tá bem de baixo. Abre aqui. Olha. E aqui a gente passa o elástico. Olha, gente. Com a ajuda do grampinho. E aqui, ó. Já passo na outra casinha. Ok? Olha. Olha, gente. Terminei de passar aqui. A gente vai fazer o mesmo processo. Processo. Olha. E os buracinhos que a gente fechou. A gente vai... Aqui a gente vai passar uma costurinha. E aqui a gente fechar a mão. Ok? Olha, gente. Vou fechar aqui. O buracinho que a gente fechou. E o outro a gente vai fechar a mão. Ok? Vou mostrar eu fechando. Mas já tá. Olha. Nosso shortinho prontinho. Olha, gente. Shortinho pronto. Agora a gente vai pro top. Vamos lá? Olha, gente. Aqui está a nossa parte frente topper. Fui lá e cortei o revelzinho. Como que você corta o revelzinho? Você vai colocar a parte de cima aqui no tecido. Olha. Colocar em cima a parte aqui do tecidinho. Venho. E aqui você vem fazendo... Cortando aqui certinho. Deixando sempre três a quatro centímetros pra baixo. Tá, gente? Então, tem segredo. Olha. Cortei os dois. Aqui eu passei meu overlock. Se você não tem... Ou é melhor que você passa zigue-zague. Se você não tem zigue-zague, você dá uma dobrinha aqui e passa uma costurinha. O acabamento fica ótimo. Só que antes, a gente tem que fechar as alças, gente. Então, aqui a gente vai passar a costurinha na alcinha. Vamos lá? Pronto. Pronto. Vou deixar minha alça. Agora, a gente tem que fechar as duas alcinhas. Olha, todas as duas já estão fechadinhas. Agora, a gente vai desvirar ela. Se você usa um palitinho, porque eu acho que na ponta da tesoura não vai dar. Desvira e leva ao pé. Ok? Olha, gente. Desvirei e passei. Ok? E aqui a gente vai prender ela aqui. Olha. E aqui tem que ficar um pouquinho, gente. Pra gente vir com a costurinha ao redor. Ok? Então, vou colocar ela aqui. Olha, deixo um pouquinho de centímetro, meio centímetro. Pra não pegar nela. E aqui a gente vai passar a costura, gente. Olha. Deixa eu colocar essa partinha aqui pra gente explicar essa parte aqui primeiro. Vou passar aqui. E aqui. Vamos lá? Ó, a gente já tem o meu processo. Ó, vou levantar baixo. Olha. Se bem, acerta direitinho. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Alcinha. Revel. E vamos passar a costurinha. Olha, gente. Deixa eu separar pra vocês verem melhor. Olha. A agulha é dentro da máquina. Em cima da alcinha. Olha. Olha, gente. Aqui agora a gente vai dar os piques. Olha. Com cuidado, com carinho. Pra não vazar a sua costura. Ok? Vai dar os piques aqui, também nessa parte. Olha, gente. Piques prontos. Agora a gente vai lá e vamos levar o ferro e dar uma passadinha. Olha, gente. Fui lá, passei. Olha como fica. Agora, antes da gente pregar a lapelinha que vai o nosso botõezinho, a gente vai fechar os laços. Olha. Vamos deixar separado. Vamos fechar o laço grande e os laços pequenos. Vocês lembram? Se você não assistiu o vídeo da modelagem, vai lá e dá uma olhadinha, tá, gente? Olha. Aqui tá o laço grande. Coloca direito com direito. Olha. E esses daqui são os menorzinhos. Vamos lá? Olha, gente. Então, vamos começar fechando os grandes e deixando a abertura aqui de um dedinho pra gente virar. Então, vamos deixar a abertura aqui, olha. Olha como que eu vou fazer. Vamos virando. Fechando. E agora, a gente vai pro outro. Ó, gente. Então, assim, os grandes já todos, os dois fechados. Agora, a gente vai pros menores, ok? Olha, gente. Do mesmo jeito que você fechar os grandes, você vai fechar os pequenininhos também, tá? Olha. Vamos fechar o outro, fechando a abertura pra gente virar. Então, tem que ser grego. Ok? Olha. Olha, gente. Os quatro aqui, todos aqui. A gente vai desvirar. Olha. Onde a gente deixou a abertura. Vou levar o ferro e já mostro pra vocês. Olha, gente. Então, vamos desvirar todos. Olha. Não é difícil. E vamos levar o ferro. Olha, gente. Fui lá, passei os lacinhos, os nossos quadradinhos. Aqui não precisava de ter passado a costura, gente. Mas já que a gente, que eu passei, vai ficar assim. Olha. Vamos colocar o laço, um ao quadrado pequeno e o outro menor. Vamos, olha, dar uma dobrinha. Olha, assim. E outra dobrinha, assim. Pra formar o nosso laço. E aqui a gente vai lacrar uma costura. Pra gente trabalhar nele. Se você quiser cortar o restante, pode cortar, gente. O que é o critério de vocês. Ok? Ó. Então, a gente vai dar, olha, dobrinha. Se você quiser dar menorzinha também, olha. Uma dobrinha. Olha. Duas. E três. O que é o critério de vocês aí, que vocês acharem mais bonitinho aí na sua casa. Olha. Então, você vai dar uma franzidinha, mas ao invés de franzidinha, vocês vão dar uma dobrinha. Ok? Ó. Vamos passar ele aqui. Vai segurar. Cuidado que você estiver usando a máscara naturalmente, né? Vai segurar assim. Ó. Vai ficar assim. Nossa. Lá, assim. Do mesmo jeitinho, olha. Dobrei. Venho. Uma franzidinha pequena, que tá passando um pouquinho. Espera aí, gente. Espera aí. Olha. Uma dobrinha. Duas. E três. Ok? Olha. E aqui vocês veem que estão conseguindo. Olha. Olha. Olha, a gente vai ficar assim, ó. Nosso laço. Olha, gente. Aqui. Olha. Vou mostrar um primeiro, depois a gente faz o outro. Aqui a gente vai pegar aqui bem na beiradinha, tá? Que depois a gente vai conseguir esse excesso. A gente não precisava fechar os quadrados desse jeito. Deve ter fechado aberto. Então, vamos colocar em cima, tá? É porque eu acabei me esquecendo. E vamos passar a costura. Olha. Olha. Bem em cima, certinho. Olha. Bem certinho. Em cima da outra costura. Olha. Aquele um. E aqui você pode cortar, porque senão depois não tem jeito de a gente pegar botões. Nem fazer caso. Olha. Fica assim. Mas do jeito que eu ensinei, todo mundo vai dar conta de fazer. Olha. A gente vai colocar aqui até a justinha. Olha. Essa costurinha em cima. A gente vai cortar o restante. Olha. Olha. Vamos cortar. Olha, gente. Cortei. Vai ficar certinho. Assim, vou pegar minha lapelinha. Vamos começar por um. Olha. E aqui, eu vou dobrar aqui pra dentro, olha. Um centímetro e meio. Ó. Dobro. E aqui a gente vai pregar, olha. Colocar ela direito com o avesso no tope. Ok? Bem certinho. E aqui a gente vai passar a costura. Ok? Olha. Olha. Olha se tá certinho aqui, olha. Sobrou o restante, gente. Porque eu fiz ela passando. Olha. Vai ficar assim. Vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Dobra. Olha. Dobra. Venho. Olha. Vou costurar desse lado agora pra vocês verem. Olha. Dobrei. Olha. Direito com a pala. E a cabeça da blusinha. Do cropped, gente. Cropped de laço. Vai ficar bem bonito pra essa criança. Olha. Pontinha com a pontinha certinho, tá, gente? Vamos. Olha. E aqui agora, eu vou cortar esse restante aqui que tá sobrando. Essa sobrinha aqui. E agora, a gente vai levar ao ferro. E vamos dobrar essa pontinha aqui, ó. Pra gente depois desvirar ela. Ok? Olha, gente. Foi lá. Passei, olha. Olha. E aqui, a gente vai pegar essa dobrinha e vamos levar ela até a costura. Ok? Pra gente passar, olha, a costurinha. Olha. Com cuidado. A gente vem passando pra costura. Vamos lá? Olha. A gente colocou aqui o processo. E aqui, vocês vão acertando. Olha. Direitinho. Olha. Aqui o excesso. E se você quiser passar a outra costura daqui, também pode passar. Se você não quiser passar, vai ficar bonitinho assim também. Olha. Aqui, gente, olha. Dobrinha. E a gente passa a costura. Olha, gente. Já deu o retrocesso. Olha. Olha. Bem em cima. Então, aqui. Olha. Aqui, você pode... Deixa eu conter esse excesso. Aqui, você pode ir lá dar uma passadinha novamente. Olha, gente. Antes da gente passar pra parte de trás, a gente vai dar uma passadinha aqui, tá? Pra ficar mais bonitinho ainda esse cross. Ó. Passar aqui na beiradinha. Olha. Agora sim, a gente vai lá dar uma passadinha. Ok? Olha, gente. Parte de frente é ok. Aqui, a gente vai prender com o alfinetinho. Aqui, a parte de trás. Cortei o revelzinho igual eu disse pra vocês. Você coloca o tecido e vem acompanhando. Olha. Aqui, agora, a gente vai encaixar as alcinhas. Olha. Cuidado pra não virar. Olha. Coloca ela certinha. Coloca o alfinetinho aqui pra não sair do lugar. Olha. Alcinha. Em cima aqui. E coloca o revel por cima. Você pode fazer dupla também, tá, gente? Cortar e fazer... Ela dupla, tá? Olha. Então, aqui, a gente vai passar a costurinha. Então, eu coloquei a alcinha. Prendi com o alfinete. E coloca a parte do revel em cima. E aqui, a gente passa a costura todinha. Tá? Olha, gente. Então, aqui, eu vou fazer um pequeno processo. Ó. O dedo da máquina. Bem. Bem acompanhando. Aqui. Tá vendo? Aqui, a gente vai dar os piques, gente. Olha. Vamos dar os piques todinha. Do mesmo jeitinho. Olha, gente. Deu os piques. E agora, a gente vai levar, desvirar e levar o pé. Ok? Olha, gente. Fui lá. Passei a parte das costas. E agora, a gente vai prender. Olha. Assim. Direito com direito. E vamos fechar as laterais. Vamos lá? Olha, gente. Fechei a lateral. Aí, a gente vai fechar a outra. Cuidado com o celular. Depois, a gente vai prender, gente. Porque, senão, ele fica caindo. Entendeu? Se eu esquecer de prender, vocês levam a prender na sua casa. Vou prender ele com pontinha a mão. Passando a máquina. Ó. Aqui, agora, a gente vai passar a nossa barra logo com a nossa habilidade. Olha, gente. Fui lá, dei meu acabamento. Aqui, agora, a gente vai dar a barrinha, tá? Se você não tem uma barra logo, você vai fazer bem pititinho, uma dobrinha, duas dobrinhas. Então, aqui, eu vou fazer a minha barrinha. Vamos lá? Fato finalizando esse corte. Olha. Vou fazer bem pequenininho, gente. Porque eu acho que já ficou por isso. Olha. Vou passar aqui e já mostro pra vocês. Olha, gente. Vou terminar aqui da minha barrinha. Agora, antes de eu ir lá dar uma passadinha, gente, vou mostrar pra vocês como que vocês vai lacrar esse laço. Não é uma criança vestida, vai ficar desse jeitinho. Então, você tem que vir. Você pode vir na maconha. Olha. Vem. E vem passar uma costura logo aqui acima. Olha. Bem em cima do laço. Olha. E com as pés. Segurando o laço. É na moda laço, mas olha aqui, gente, como que eu fiz. Ok? Você vem aqui em cima. E lá com a costurinha nos dois. Pra não cair. Ok? Bom, gente. Fui lá. Dei uma passadinha. E aqui a gente vai pregar, olha, nossos botõezinhos. Ok? Vou pregar tic tac. Já mostro pra vocês. Olha, gente. Fui lá. Preguei meu tic tac. E olha. Você pode pregar o botõezinho. Do jeito que vocês acham melhor. E agora a gente vai voltar pra fazer um detalhe. Um shortinho. Ok? E aí? O nosso shortinho, gente, a gente vai usar, olha... 70 centímetros de tirinha por três. Fui lá. Dobrei. E aqui a gente vai passar uma costurinha. Vamos lá? Olha, gente. Não se esqueça de dobrar a pontinha. Ok? Olha. Então, dobrei. E aqui a gente vem passando a costura no cordãozinho. Olha. Então, você vem seguindo a dobrinha do pé certinho, olha. E vem passando. Assim. Olha. Olha. Aqui, dobrinha. E vamos terminar. Olha, gente. Terminei. Agora a gente vai lá e dá uma passadinha. Olha, gente. Aqui agora a gente vai dar um lacinho. Tá? Pra gente pregar ele. Ou você pode dobrar ele no meio. Assim. Que é melhor mesmo, gente. Eu acabei esquecendo esse detalhe. E aqui a gente passa uma costurinha. Depois você dá o lacinho. Se você fazer com o lacinho, vai dar trabalho pra você pregar. Pode também. Olha. Olha quanto fica mais fácil. Aqui agora você dá o seu lacinho. Aí você dá o lacinho do jeitinho que você acha melhor. E dá uma acertadinha. Olha como ficou fofo, gente. Shortinho. Ficou lintinho. Combinado com o cropped. Olha. Lembrando, pessoal. Se você gostou, não deixe se inscrever no canal. Curte, compartilhe. Me ajuda a divulgar nas redes sociais. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.